Olha só, morreu nesta terça-feira o prefeito da cidade de Durandé, José Elias Rodrigues Pereira, né? O chefe do executivo tinha 64 anos, segundo a administração municipal. José Elias, né? Ele sofreu um infarto na semana passada e estava internado, mas não resistiu, né? Era a segunda vez no cargo de prefeito. Antes de se eleger em 2016, ele foi vereador na Câmara Municipal de Durandé por vários mandatos. O velório está sendo realizado até as três da tarde de hoje no centro poliesportivo da cidade, né? O sepultamento está marcado para as quatro da tarde no Campo das Flores, na cidade de Manhã Sul. Nossos sentimentos a todos os familiares, né? A cidade querida de Durandé, todos, né? Todos correligionários dele, a turma aí da prefeitura, os amigos e apoiadores que devem estar naturalmente muito entristecidos, né? Com essa perda, né? E força para o substituto, né? Que vai ter que comandar uma cidade lutada, né? Isso é sempre muito, muito difícil. Força para Durandé.